Olá, eu sou a Erika Tavares do CONAPA, como vai? As inscrições do CONAPA Estação Primavera estão abertas e eu te convido a participar do maior congresso online de paisagismo da América Latina. O evento acontecerá entre os dias 24 e 28 de setembro. As palestras são gratuitas e você poderá assisti-las de onde você quiser, pois elas são online. Neste ano, teremos a participação de palestrantes e de novos talentos revelados no concurso do CONAPA. Serão 5 dias de palestras incríveis! Você não pode perder! Inscreva-se! Te vejo no congresso!